Olá, seres de luz, muito bem-vindos ao meu canal, Siganinha do Oriente Oficial, para você que é novo, se inscreva, ative o sininho, gente, se vocês acreditam que agora me deu um branco sobre a palavra ativar, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vinda a uma das minhas redes sociais, Siganinha do Oriente Oficial, eu tenho o Instagram e o Facebook como Siganinha do Oriente Oficial e o Twitch também como Siganinha do Oriente Oficial, lá farei lives em breve. Tem o nosso TikTok, que é Siganinha do Oriente Oficial, com OF somente, tem tiragens lá, tem muitas coisas diferentes também, né, e o nosso Instagram e Facebook é onde a gente sempre está fazendo live, interagindo, conversando, tendo postagens interessantes para vocês, tá? Vamos aqui, estou um pouquinho atrasada em relação às gravações dos meus vídeos, né, mas estou me expulsando para poder me organizar aqui em relação a vídeos, porque recebo muitos temas, muitas sugestões de temas, se você quiser aí deixar uma sugestão aqui, pode deixar, ou lá nas minhas redes sociais, no mensagem, no direct, tá? É muito bem-vindo. Se você quiser também uma consulta com a sua energia, entre em contato pelo e-mail ciganinhadoriente7.gmail.com, tá? Ou pelas redes sociais, Facebook e Instagram, tá bom? Então vamos lá, eu vou gravar para vocês a energia da semana, tá? Aí o que que vem aí de bom para essa semana, quais as energias, né, o que a gente pode tentar através da orientação dos oráculos, simplesmente evitar que traga danos para a nossa vida, que traga caos, que traga problemas e também usar a energia dos oráculos para melhorar, né, a nossa, o nosso dia a dia, melhorar a nossa energia e ter uma semana próspera aí também em caminhos abertos para o sucesso, tá bom? Então vamos lá, eu vou trabalhar com a energia de hoje, esses dois baralhos apenas hoje, tá? Então vamos ver aí, eu vou montar os montinhos aqui para vocês, para a gente ver. Então vamos lá. Vamos ver o que que a espiritualidade traz para a gente, né, vamos ver quais as cartas aí, eu vou fazer três montinhos e a ciganeinha amendoim para trabalhar com um baralho só, Então eu vou trabalhar só com aquele dali, vou pegar aqui algumas pedrinhas, uma lenda negra, vassalinha de bruxo e quartzo do amor, tá? Então vamos lá. E vamos trabalhar com esse baralho apenas, tá? Então como que a gente vai fazer? Vocês vão escolher um desses montinhos aqui, né, eu vou verificar a energia para vocês, vou falar sobre a energia. Vocês estão conseguindo ver? Já subi mais um pouquinho, vou botar assim, tortinho, que aí vocês conseguem ver melhor, tá? E vou embaralhando sempre o baralho, mudando para trabalhar só com o baralho, tá? Aquilo que foi pedido. Então primeiro montinho, turmalina negra, segundo montinho, vassalinha de bruxa, terceiro montinho, quartzo rosa, tá? Mentalize aí uma semana de muita paz, de muito amor, eleve o seu pensamento a Deus, se conecte à espiritualidade. Se for necessário, pause o vídeo, tá? Que eu vou dar continuidade para você escolher o melhor montinho e ter uma boa resposta sobre a sua semana e aquilo que pode ser melhorado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro montinho, vamos ver a energia. O Criador, tá? Então vou deixar aqui, eu vou tirar aqui as cartas para ver a energia aí da semana, não geral, para você, tá bom? Para vocês. Então vamos lá. Eu vou tirando e depois eu verifico se vocês estão conseguindo ver, tá? Mas creio eu que nessa altura aqui está ideal. Se eu não vou fazer nessa tiragem da energia da semana, em relação ao amor, porque vai ser colocado aí, postado para vocês, em relação ao amor, uma energia, tá? Então vamos lá. Ali saiu a carta da energia do Criador, né? É uma carta de paus, elemento paus, que remete à energia, à ação, ao fogo, né? Aqui eu vejo uma semana de vitórias para vocês. Eu vejo o fim de algum sofrimento, alguma coisa que vinha trazendo sofrimento para vocês, principalmente ligado à área financeira. Eu vejo vocês aí conseguindo se realizar, né? Concretizar algo. Pode ser alguma assinatura aí em relação a algum documento que venha trazer lucro para vocês, que venha trazer dinheiro. Pode ser relacionado a processos também, né? Que eu vejo uma energia muito grande aqui de entrada de dinheiro. Aqui me fala sobre uma energia na carta da cigana, que vem para ajudar vocês na área profissional, tá? Eu vejo que vocês precisam de ter um equilíbrio emocional essa semana. Transformar as energias para que o universo entenda que vocês estão vibrando positivo para receber as energias. Algumas pessoas aqui estão muito enroladas financeiramente, né? E esse rolo financeiro começa a trazer problemas emocionais, né? Pode estar mexendo aí com enxaqueca, coluna, problemas que tragam, doenças que vem trazendo para vocês ligado ao emocional. Normalmente são as dores, né? Muita dor, às vezes falta de ar, ansiedade, né? O jogo fala muito sobre isso, tá? Então, cuide da sua saúde, cuide do seu emocional para que você não venha lá na frente ter problemas com depressão, com ansiedade, que a gente diz que são as doenças do cébulo aí por causa da nossa mente, tá? Eu vejo aqui boas notícias chegando para vocês, eu vejo novidades, né? Eu vejo aí uma boa semana com entrada de dinheiro, eu vejo o fim do sofrimento para vocês, tá? Me fala de momentos de emoção, grandes momentos de transformações na vida de vocês. Você escolhendo algo muito bom, né? Transformando. Aqui para algumas pessoas pode ter mudança de emprego, tá? Então, provavelmente eu vejo aqui que vocês irão aí ser mandado embora ou ter um corte dentro da empresa, mas eu não vejo vocês ficando muito tempo desempregado, tá, gente? Então, aqui me fala de muitas notícias e de muita, dessa semana, muita movimentação em relação a papéis. Então, provavelmente tem pessoas aqui que escolheram esse montinho que tem problemas na justiça ou que estão para comprar alguma coisa que precisa de assinaturas de documento ou estão para receber, tá? Eu vejo aqui muito voltada a isso, tá? As novidades irão chegar, mas vocês precisam renovar e mudar as energias. Eu sinto que também algumas pessoas aqui vibram com um certo medo, um certo receio de investir, né? Pode ser que algumas pessoas aqui que escolheram esse montinho são pessoas que têm aí, são empreendedores que ou que estão iniciando ou que já estão há algum tempo no mercado. E devido à pandemia, devido a toda essa energia confusa que está acontecendo no mundo, né? Tenha medo de investir e invista porque você é o criador de tudo o que você quer para a sua vida, né? A carta aqui do Oxo, a mensagem do universo é o criar, né? Você vê que ele tem aqui uma bola que parece um fogo, que traz uma energia muito tensa, muito intensa, né? É muito forte e o jogo de vocês vem a energia do sol, a energia também do coração que fala sobre a emoção, né? Sobre a intensidade, sobre a emoção. E a energia do sol, ela fala também sobre o amor, desculpa, sobre entrada de dinheiro. Ela fala sobre o amor, sim, mas ela fala sobre a entrada de dinheiro. E aqui agora falaram para mim, o amor próprio também, ele é muito importante na nossa vida. Quando a gente cria, né? Ou co-cria algo para a nossa vida, é aquilo que a gente quer. Quando você idealiza algo para a sua vida e você joga para o universo, o universo transmite aquilo para você em dobro, né? É sem pestanejar, vamos falar assim, né? Então, assim, faça, emita, mande para o universo tudo aquilo que você quer. Faça para a sua vida momentos de afirmação. Afirme que você quer conquistar algo, que você quer algo para a sua vida. Que a sua vida material é importante, que a sua vida profissional é importante, que a sua vida financeira é importante. Você é o criador das suas escolhas, né? Você é o criador das realizações da sua vida. Você tem que falar, você tem que se expressar para que o universo mande isso em dobro para ti. E aí é que eu vejo vocês muito pensativos, vocês com alguns problemas financeiros, como eu já falei no começo do vídeo, porém vocês precisam co-criar. Para que todas as notícias que estão para vir e esse medo que você aqui tem, esse receio, suma. Então, você deixa as coisas fluírem. É como se fosse uma correnteza que tivesse algo ali parado, prendendo aquela água. Se for o caso, tire esse bloqueio da sua vida e se liberte para que o novo entre e você renove a energia, tá? Então, é essa mensagem aí para quem escolheu o primeiro montinho, que foi o da turmalina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês muita luz e muita paz, muito amor no coração. Beijos de luz, seres de luz. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam do meu like. Vamos aqui ao segundo montinho para quem escolheu aí a vassourinha de bruxa. A energia da amistosidade, né? Fala aí sobre o dois de copas. Cartas de copas são relacionadas ao amor, à emoção, né? Ao enraizamento, né? Criando raízes. Vocês aí, provavelmente, essa semana, uma semana próspera e muito ligada também ao amor. Mas fala de emoções, então, conquistas profissionais, conquistas financeiras estão por vir aí. Vamos ver o que a própria espiritualidade vem trazendo aqui para a vida de vocês. Então, vamos lá para quem escolheu aí o monte da vassourinha de bruxa. Então, vamos lá. Vamos ver o que a própria espiritualidade tem para a sua vida, tá? Como vai ser essa semana? É o que eu falei para vocês. Tem muita emoção, né? Aqui também me fala aí de pessoas voltadas com o problema financeiro. Mas aqui eu já vejo pessoas desempregadas buscando aí por emprego, né? Pessoas que estão na necessidade de um emprego, necessidade de transformar a sua vida profissional, tá? Para algumas pessoas aqui, eu sinto que não estão muito satisfeitas com o emprego delas, né? Com o emprego de vocês, seres de luz. Mas assim, se você acha que é o momento de você sair desse emprego, de você transformar, essa é a oportunidade, tá? Existem muitas energias para vocês que escolheram esse montinho relacionado a emprego, relacionado a vocês mudarem profissionalmente, tá? Aqui, em relação ao lado financeiro. Eu vejo vitória para vocês, eu vejo entrada de dinheiro, eu vejo sucesso. Para algumas pessoas que têm seu comércio, que têm seu empreendimento, né? Que estão empreendendo agora, iniciando isso. Parceria para vocês. Boas notícias a caminho, entrada de dinheiro. Eu vejo que vocês são pessoas de poder, né? Pessoas que conseguem transformar a vida de vocês. Pessoas que têm uma energia transformadora. Que conseguem trabalhar essa energia e trazer para a vida de vocês boas respostas, tá? Então, eu digo para vocês que é necessário que vocês consigam simplesmente estarem em boa conexão, em boa energia e vibração. Para as pessoas que estão desempregadas, meus amores, é um momento aí de vocês transformarem essa energia e conseguirem vibrar para algo sólido na área profissional, tá? Eu vejo transformações, eu vejo mudanças, eu vejo novidades chegando na vida de vocês. A vida financeira dando aí uma reviravolta nessa semana, tá? Eu vejo entrada de dinheiro e lucros para vocês e até esse emprego aí que vocês querem sendo algo muito próspero, tá? Que vai trazer aí grandes mudanças. Para algumas pessoas eu vejo aqui um corte na vida de vocês em relação à área profissional, tá? Pode ser mudança de emprego ou pode ser aí vocês sendo mandado embora, tá? Então, observem bem a semana, observem aí o emprego, porque eu vejo isso. Porém, as pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão iniciando um ciclo, tá? Na área profissional e financeira. A área de vocês, material, né? E a área da saúde, me fala aqui de algumas pessoas, aí um alerta para algumas pessoas com anemia, tá? Prestem atenção, peguem aí um banho de sol, comam biterraba, tentem aí mudar a energia de vocês e a alimentação, tá? Porque aqui me fala sobre isso na parte da saúde, veio esse alerta. É engraçado que eu me conectei a esse jogo, a essa tiragem e esse montinho, eu estou recebendo muitas informações, né? Sobre vocês, tá? Vocês aí um pouco tensos, um pouco sobrecarregados, um pouco desgastados em relação à vida profissional. Vão haver mudanças, é necessário esperar. Essa semana vai ser uma semana boa para vocês, que podem acontecer contatos para quem está desempregado, né? Sobre propostas aí relacionadas ao emprego, tá? Uma boa proposta chegando para vocês. E uma semana que vão ter mudanças para o lado financeiro, tá? Eu vejo as transformações acontecendo. Na verdade, é isso basicamente. O que me alertou aqui muito foi a saúde, tá? Mexam aí com a cabeça e cuidem da parte aí de anemia de vocês, tá? Vocês podem estar sentindo um pouco de cansaço, uma sobrecarga. Fiquem alertos quanto a isso, tá bom? Para quem escolheu o segundo montinho, é isso. Aqui, essa energia foi o que eu falei. Ela fala de enraizamento, não é essa a palavra certa, né? De uma energia enraizada. Ela vem muito pela emoção, pela felicidade, pela alegria, pelo amor, né? Então, assim, quando você coloca amor em tudo aquilo que você quer para a sua vida e você deseja construir, traz energias aí de alegria, de emoção, né? Às vezes a gente chora até de alegria, de felicidade, não só de tristeza. E essa carta fala muito sobre isso. Amistosidade, né? Você está ali aberto para o novo. Você criando raízes, você criando uma base sólida e construindo algo para a sua vida, tá? Então, é uma semana aí que vem com muitas mudanças para quem escolheu esse montinho, tá? São muitas energias, gente. Muitas mensagens que eu estou recebendo aqui. E prestem atenção bastante porque até para algumas pessoas que acham que é impossível conseguir algo ligado à área financeira, né? Ou à área profissional, eu vejo uma mudança, sim, radical essa semana na vida de vocês, tá? Coloquem para mim depois aí, conforme for, na descrição, nos comentários sobre a semana de vocês, tá? Desejo a vocês muita luz e paz, muito amor no coração. Para quem escolheu o Vassourinha de Bruxa, beijos de luz, seres de luz. Vamos lá ao terceiro montinho. É o montinho do quartzo rosa. A culpa, né? Então, vamos ver aí por que vocês estão se culpando, né? Porque essa semana vocês, de repente, estão achando que são culpados por algo que está acontecendo, né? A influência de vocês pode vir a estar perturbando a mente de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade e o universo têm a dizer. O universo já disse ali, né? O meu tarô, ele é consagrado ao universo. O meu baralho aos meus orixás e aos meus ciganos, tá, gente? Então, vamos ver ali o que a espiritualidade vem falando para vocês. Carta do Sol, praticamente, em todas as tiragens. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver? Sim, né? Deixa eu subir mais um pouquinho e chegar para cá. Para que vocês consigam ver aí. Então, vamos lá, seres de luz. Aqui me fala aí de uma semana para vocês na vida material. É... Primeiro assim, vamos lá. O que eu senti aqui. As pessoas que se conectaram com esse montinho do quartzo rosa são pessoas que estão com muito problema mental, tá? Emocional, na verdade. Mental não é certo porque é da mente, tá? Mas, assim, muitos problemas emocionais. Eu vejo vocês aqui se culpando muito, como vem a carta aí da energia do hoje, né? Vocês muito pensativo, vocês se culpando. O sol brilha intensamente, como eu falei, né? Aqui vem a Carta do Sol, aqui vem a Carta do Sol, porém, a energia que vocês trazem para a vida de vocês para o dia a dia, já há algum tempo, é a energia de nuvens, de algo nublado, algo que vocês não conseguem concretizar, tá? A vida não pode ser assim, gente, preste atenção. Vamos lá, então. O que é necessário aqui? É necessário que vocês, primeiro, mexam com a mente de vocês. Não se culpem por nada. Pela vida está difícil, por vocês estarem com dificuldade financeira, dificuldade afetiva, dificuldade material, né? É... Difficuldade profissional. Gente, tudo tem um tempo para acontecer na nossa vida. Existem pessoas que entram na nossa vida e saem como que a gente jamais tivesse percebido. Como que aquela pessoa entrou na minha vida? Como que ela passou tão rápido? Como você entrou na minha vida e você permaneceu, né? Tudo é direcionado pelos caminhos de Deus. Nenhuma folha cai se Deus não quiser. Então, entenda isso. Você não pode se culpar pelos problemas que você está tendo, né? Por mais que você tenha atraído aquilo para a sua vida. Nunca é tarde para você mudar, crescer, amadurecer ou melhorar a sua energia, tá? Aqui eu sinto muito que as pessoas estão vibrando errado. Você está vibrando errado. Você quer algo para a sua vida, você tem caminhos abertos, mas você, de alguma forma, você se culpa por não conseguir ir. Então, aqui, muita gente que escolheu esse montinho são pessoas que têm depressão, que têm síndromes, né? Algum tipo de síndrome. A parte da saúde me fala isso, né? Algum tipo de síndrome. Síndrome do pânico, síndrome da noite. Existem milhões de síndromes, né? Então, assim, gente, não se culpe. Você consegue transformar e consegue se curar, tá? A própria espiritualidade fala isso. Aqui eu vejo uma pessoa amiga entrando aí essa semana na sua vida, te ajudando profissionalmente e financeiramente, tá? Você é uma pessoa que tem muita força mental. Trabalha a sua força mental e consiga transformar a sua vida de um jeito que você precisa. Você tem força mental, né? E tem aí também muita energia de orgulho, né? De poder. Então, essa energia é necessária que você trabalhe ela não só para os momentos de raiva, né? De rancor, de mágoa que você tenha de alguém ou de algo que venha a ter acontecido, tá? É necessário que você simplesmente se abra para as energias que estão para chegar para a sua vida. Eu vejo seus caminhos se abrindo, eu vejo portas se abrindo, eu vejo oportunidades essa semana. Para quem está desempregado aí, oportunidades de emprego. Eu vejo para aqueles que estão trabalhando, eu vejo uma oportunidade de você transformar a sua vaga de emprego, né? O seu cargo aí num cargo mais alto, tá? Você subindo de cargo. Para algumas pessoas aqui, eu vejo assinaturas de papéis, documentos, tá? Documentos relacionados aí à compra e venda, mas é algo que traz aí dinheiro para você. Então, provavelmente deve ser venda e você conseguindo vender algo, traz energia de dinheiro que eu vejo nos seus caminhos e alegria, tá? Então, assim, principalmente o que eu digo aqui para os meus seres de luz. Mude essa energia porque a própria espiritualidade está te conduzindo para o melhor caminho. Tire essa culpa que essa energia não pode ficar essa semana em você. Faça uma meditação, faça uma oração. Então, a oração do credo é muito poderosa, que ela vai te ajudar, tá? Essa é a mensagem aí para essa semana para vocês. Desejo a vocês uma semana de muita luz, de muita paz, de muito amor. Que vocês consigam concretizar e realizar aquilo que desejam. Não esqueçam de deixar o meu like, de compartilhar e curtir, tá bom? De compartilhar e se inscrever no canal, tá? Beijos de luz, seres de luz.